E a pãozinha, pô não, top Mas o fim de semana se aproxima A mensagem chegando, perguntando onde é o Lê Bate rock e rada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar E o rim promete que a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho condição e vou pegar você também E a pãozinha, pô, raba, pente Bora revoar, bora revoar Mais um fim de semana se aproxima A mensagem chegando, perguntando onde é o Lê Bate rock e rada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar O que o rim promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho condição e vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Bora revoar, 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 bora revoar, bora revoar